O que é o Joraminha? O que é o Joraminha? Ela vai servindo o moleque. Então está aí o nosso Joraminha, na medida do possível. Espero que gostem. Agradeço por terem acompanhado essa montagem que foi muito boa. Foi muito legal montar. Gostei muito de fazer. Agradeço a todos que acompanharam lá desde o início essa montagem. A todos que deram opiniões, que brincaram lá com os nossos... No nosso Youtube lá. Tá galerinha? Então é isso aí. Um abraço a todos. Um muito obrigado. E vamos pro próximo projeto, tá? Beleza galera? Um forte abraço aí a todos. Feito. Se você gostou aí também pessoal, não esqueça de deixar aquele like pra nós. Inscreva-se no canal aí. Se já é inscrito, agradeço pela força. Se não é, clica no botãozinho aí embaixo aí. Inscreva-se no canal. Ative o sininho pra receber as notificações da gente. Compartilhe o nosso canal pra ajudar o canal a crescer. Tá galera? Um forte abraço a todos aí. Um muito obrigado. E feito. Tamo junto. Tchau. Tchau.